Oi, oi meus amores, tudo de boa? Eu espero muito que sim. Gente, eu vim trazer as novidades dessa loja espetacular. Eles estão com uma coleção incrível de jeans a partir de R$ 22,00. Então, gente, quer saber mais? Fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque mercadoria boa e barata diretamente da fábrica aqui de Toritama, a capital do jeans. Então, vamos conferir tudo aqui comigo. Começando com essas lindas saias, certo? Elas são jeans do R$ 36,00 até o R$ 46,00. Elas são tamanho em cima do joelho, custando apenas R$ 26,00. E olha só, gente, que coleção linda dessas saias. Cada um modelo mais lindo do que outro. A gente aqui pira, né? Não sabe a qual pega, porque é muito linda. A mercadoria dela veste super bem. É jeans com lycra, tem uma elasticidade ótima, dá um caimento muito bom no corpo. Exclusiva, já tem um saia, já é uma priori jeans e é muito linda. E está valendo super a pena, custando apenas R$ 26,00. Ela trabalha também com a saia tamanho midi. Essas daí que vocês estão vendo passar. E olha só, que lindo esses lindos modelos. Custando apenas R$ 30,00 o tamanho midi. Vestindo do R$ 36,00 até a numeração R$ 46,00. E está um arraso, gente. Essa é coleção nova que chegou aqui na Ampriori Jeans por essa semana. Ela também tem a salopete. Vocês que procuram salopete jeans, a Ampriori também tem, certo? Custando apenas, gente, R$ 30,00 a salopete. E do R$ 36,00 até o R$ 46,00 também. E vocês que estavam procurando bermudas, né? Shorts pedal, custando apenas R$ 22,00 esse short. E tem as bermudas masculinas também no jeans, que custa apenas R$ 25,00, tá certo? Então, não esqueçam. Eu vou deixar agora os apps de venda deles passando aqui pra vocês correm, já entrarem em contato e fazer as suas compras. apps de venda é 819-9136-1617. Vocês vão falar com o Laís. Isso mesmo, gente. Com o Laís. Ela envia pra todo o Brasil, certo? Então, não percam mais tempo. Entre em contato. Faça suas compras. Eu sempre mostrei aqui a Ampriori Jeans, mas com certeza eu tinha que trazer, né, gente, pra vocês as novidades, a coleção que está incrível como vocês viram. Tchau!